Olha agora é hora de tomar meu café né é café da manhã tem que tomar agora né O que que eu coloco no meio do pão ó ó ó ó ó ver o que eu coloco no pão O que eu coloco no pão é o bago da jaca aqui ó Já comecei a comer doce. O que eu comecei a comer é isso aqui ó Ó é bago de jaca. Ah meu velho vai comer o bago de jaca lá o pé não na minha. Olha lá o bago de jaca aqui ó Olha. Vê bem lá. Olha lá. Vê bem lá. Olha lá. Vê lá. Vê lá atrás lá. Olha o bago de jaca aqui ó meu velho. Come o bago de jaca. Come velho. O bago da jaca não. Vê outra coisa aqui ó. Come é o bago da jaca aqui ó. Olha o pão aqui ó. Eu come é o que maravilhoso. Não sente nem aqui ó. Procura vir. Ah meu velho. Come troço gostoso. Vê sim. Come troço gostoso. Vai demorar não. Vai demorar não. Vai demorar não a noite aqui ó. Vou comer aqui agora. Amoroso. O pedido que faz ao seu querido irmão.